O dia já raiou, tão longe o meu amor Que saudade, saudade Abra o teu coração e ajuda o teu irmão com vontade Vontade Procura o teu lugar Atreve-te a sonhar Faz a diferença Juntos já somos dois Somos milhões Liga-te a mim Liga-te a nós Estamos juntos nessa luta Somos milhões Liga-te a mim Liga-te a nós Estamos juntos nessa luta Somos milhões Faz a diferença Pro mundo Nesse Natal Deixa a distância pro passado Deixa o próximo ficar mais próximo E mesmo que eu não esteja do teu lado A nossa união conecta oceanos Faz a diferença Logo tu vais ver Acredita que no fim vais renascer Essa situação vai passar Já nos vamos abraçar Tens que acreditar Tens que acreditar Procura o teu lugar Atreve-te a sonhar Faz a diferença Juntos já somos dois Juntos já somos dois Somos milhões Liga-te a mim Liga-te a nós Estamos juntos nessa luta Somos milhões Liga-te a mim Liga-te a nós Liga-te a nós Estamos juntos nessa luta Somos milhões Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém.